O governo federal acaba de lançar no Rio de Janeiro a nova lei Rouanet de Fomento à Cultura. O evento chamado de Ato pelo Direito à Cultura, novo decreto do fomento, lotou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Artistas e autoridades, entre elas o presidente Lula, acompanharam o discurso emocionado da ministra da Cultura, Margarete Menezes. O Ministério da Cultura voltou. Reestabelecemos a participação social na gestão da Rouanet com a devolução das competências da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura na gestão do incentivo fiscal. A nova lei Rouanet tem como um dos focos a mudança na política de fomento cultural. A ideia é incentivar que os recursos sejam direcionados para outras regiões do país. O governo também regulamentou as leis de Aldir Blanc e Paulo Gustavo, criadas durante a pandemia como auxílio emergencial para artistas e produtores culturais. A lei Rouanet é um mecanismo para que os produtores possam buscar financiamentos junto a empresas por meio da dedução no imposto de renda. E hoje aqui, com o presidente Lula, nós anunciamos um bilhão para o audiovisual brasileiro e suas produções. E o decreto reconhece isso ao definir diferentes formas de apoio de premiação à Bolsa, de incentivo fiscal ao financiamento reembolsável, do projeto a ações continuadas.